Oi pessoal, eu sou o Camilo Neves e ele é o Conrado de Fritz. Can you say that in Portuguese again? Bom dia, adeus. Bom dia, ouviram? Guten Morgen, meu irmão. Guten Morgen. O Conrado é o responsável por este coisa que está aqui atrás, Digital Delivery Home, que a Mercedes anunciou hoje em Portugal. E eu vou conversar com ele sobre isso. Conrado, obrigado por falar com o Acordo de Ongelho, que significa em português, o color do meu nome, que é o meu chão. Esse é o seu canal, o seu famoso produtor. Eu ouvi, eu vi o nome de CNN. Muito bom. Coran, o que significa isso, a Digital Delivery Home, especialmente para ser colocado em Lisboa? Primeiro, há um mundo em português, e todos fazem um português. Tem pessoas, eles cantam, eles fazem Powerpoint, Karaoke. Todo mundo fala sobre Ops. Sim, Ops, todos os thinking Ops, e as pessoas trabalham, e as pessoas contratam outras pessoas, e as pessoas pensam, e não acontecem. Então, nós dizemos que temos que deliver software produtos que realmente ajudam nossos clientes. Então, nós temos muitas ideias no tempo. E eu fui a empresa, 7 meses atrás, e antes, eu fui 20 anos de emprego, e eu fui a empresa. Sim, você foi a empresa. Sim, sim. Eu tinha uma empresa tech, eu tinha uma agência, e tudo isso. Então, eu me foco em construir algo. Então, eu pensei, que nós temos ideias, e nós trazemos para a rua. Não é Powerpoint, Karaoke, é realidade. É baseado na ideia que a automóvão está mudando, e está mudando rápido. É mudando, e está mudando, e está mudando, e tem que entender, que as pessoas, nós somos um português, nós temos mais de 2 milhões de carros, mas nós vemos, como muitos português você tem com a sua car, e nós temos um bom lugar de carros, e eu tenho um lugar muito bom de carros, e eu passei com a minha comida, ou eu vou tomar um taxi, porque esse lugar de carros é fantástico. Nós temos esse problema em grandes cidades. Então, nós temos que fazer soluções que levam a importância da criação da criação de carros. Então, as empresas estão transformando de carros em mobilidade. Sim, e nós chamamos isso de carros de carros, porque nós somos um prêmio. da criação da criação da criação, e quando você começa a ir para a criação, tem sempre uma solução e talvez uma boa solução. Mas, porém, por que você decidiu vir aqui para minha cidade? Isso é muito razão. Eu vim para essa empresa e essa empresa produziu muitas informações e nós colabamos muitas coisas. Há muitas cidades como Barcelona e outras cidades. Português competiu com Londres e também com Barcelona. em Londres, em Turquia, em Istambul, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Eu acho que, primeiro, as pessoas realmente reconhecem a mudança. As pessoas realmente querem a vida. As pessoas falam inglês. em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. 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 em São Paulo. em São Paulo. Eu, além do local, nasceu, em São Paulo, em São Paulo. em afflictões em ter prémio. em São Paulo. pacientes Temciação, em trabalha. excitementına muito great. as society da boiler. Muito obrigado. Obrigado por CONTROLOR e DEVALEMENT. a ISSU留. Obrigado. 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 iyorum. pessoal